As semanas de frio em São Paulo estão longe de acabar. Uma frente fria atingiu o estado nessa segunda-feira, dia 29 de agosto. A sensação térmica segue baixa até pelo menos a quarta-feira, dia 31, com previsão de que a temperatura mínima chegue a 1 grau na Serra da Mantiqueira. Eu sou Gilson Garré Jr. e te explico o que esperar dos termômetros em São Paulo para os próximos dias. E se você quer saber mais informações que afetam a sua vida, curta este vídeo e se inscreve aqui no canal do Exame. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergência mostram que uma massa de ar frio avançou por São Paulo e fez as temperaturas despencarem, sobretudo na região central do estado e municípios na faixa leste. Na capital e na região metropolitana, a previsão do clima-tempo diz que a temperatura volta a subir somente na quinta-feira, dia 1 de setembro, com a mínima de 11 e máxima de 22. Até lá, os termômetros ainda registram muito frio e acompanhado de bastante umidade. No interior do estado de São Paulo, em municípios como São José dos Campos, Itapeva e no Vale do Ribeira, os termômetros podem marcar a mínima de 7 graus. Os órgãos do governo estadual e da cidade de São Paulo realizam ações sociais para a população em situação de rua durante esta semana. A abertura do abrigo temporário na estação Dom Pedro II do metrô a partir das 19h. Mesmo com o frio, a orientação dos especialistas é manter os locais abertos para a livre circulação do ar e assim evitar as doenças respiratórias oportunistas. E também você deve higienizar as mãos com frequência. Exame Academy, a fonte que influencia o mercado, o conhecimento que influencia a sua carreira.